Mesmo com todos os problemas que eu tenho Figo em frente e não posso parar Eu me sinto um pouco mais triste Busco a fé para me animar Vou encontrando as barreiras da vida Sento vencê-las com a minha fé Deus tá comigo, eu não estou sozinho Vou sempre em frente, não dou mais aé Jesus, a roda segura O caminho certo que eu devo seguir Jesus, Jesus, Jesus O amigo sincero Razão que eu mais quero Do meu existir Do meu existir Ao comparar os exemplos da vida Vejo que alguém sofre mais do que eu Ao conseguir superar meus problemas Quem teve fé conseguiu não morreu Na velha Roma tivemos exemplos De muita fé e confiança em Jesus Mesmo enfrentando as folgueiras e as feras Partiram cantando pro reino da luz Jesus, a rota segura O caminho certo eu devo seguir Jesus, o amigo sincero Razão que eu mais quero O meu existir Jesus, a rota segura O caminho certo eu devo seguir Jesus, o amigo sincero Razão que eu mais quero Pro meu existir Jesus, o amigo sincero Razão que eu mais quero Pro meu existir Jesus, o amigo sincero Jesus, o amigo sincero Eu vou seguir Jesus, o amigo sincero